E aí galera, o vídeo de hoje é pra contar como eu me tornei um vídeo maker. Vídeo maker? Eu sou fotógrafo também? Sobe a vinheta e fui! E antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, dá o like, vamos pro vídeo. Eu comecei como fotógrafo, como a maioria. Fazia vídeo pra cumprir algumas demandas, mas eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com vídeo. Porque até eu queria me profissionalizar muito no ramo da fotografia. E eu não me considerava um bom fotógrafo, num começo. Porque sabe, tudo é muito difícil, até você estudar, você vai na estrada, vai comprando equipamento, aí você vai se aperfeiçoando e melhorando. E eu não tinha muito tempo, eu falava que eu não tinha muito tempo pra estudar vídeo. Eu queria muito ser muito bom na fotografia, pra depois vir a estudar vídeo. E na fotografia eu recebi vários elogios. Passei algum tempo na fotografia só fotografando. Claro, fazendo alguns vídeos em poucos, mas nada intencional de ser um vídeo maker. E recebi muitos elogios com minhas fotografias, já na Mara Pavanelli, quando eu trabalhava na banda da Mara. Aí quando eu tava, tipo, já tirando algumas fotos bacanas, recebendo alguns elogios de algumas pessoas, do segmento. Isso é muito bom, isso é um feedback que você recebe, que diz, diz muito sobre o seu profissionalismo, sobre o que você tá entregando. Aí quando eu tava na Mara Pavanelli, foi quando eu realmente comecei a estudar vídeo. Mas nada muito profundo, sempre no estúdio muito leve ali, até porque meu equipamento na época era uma... Eu tinha uma T3 pra ir pra uma 5D Mark II. E meu vídeo era péssimo, era horrível. Eu achava que tava arrasando e não tava, né? E eu vou mostrar aqui agora, uns trabalhos que eu fiz na Mara, pra vocês verem. Mas o trabalho continuou. E eu passei uns 3 anos nessa pegada. Fazendo um vídeo que eu achava que tava muito bom, mas na real não tava. E foi acontecendo, passou 1, 2, 3 anos. Foi quando eu realmente tava no Avni, que aconteceu uma situação. Minhas fotos continuaram com elogio muito alto e eu ter desenvolvido mais ainda, ano após ano. E o meu vídeo continuava naquele mesmo lugar. Não subia de nível, meu vídeo continuava sendo muito ruim. Eu considerava muito ruim, né? Mas na época, como eu falei, eu achava que tava muito bom. Pra vocês terem uma ideia, eu usava um slow motion, câmera lenta, eu usava com 30 FPS, pô. Não tem condições de usar isso. E foi quando eu levei um choque. Eu tava no ônibus na estrada, toda vida a gente passava 12, 4 horas na estrada. Com o Avni no ônibus e tal. O que é que acontecia? Eu ficava assistindo muita série e filme na estrada. Passava, passava, chegava a assistir 3, 4, 6, 7 episódios por cada viagem que eu fazia dessa. E eu não, eu tava estudando, aí eu perguntei pra mim mesmo o que é que eu queria. E o que eu queria realmente era melhorar os meus vídeos, crescer mais ainda, né? O que era o que tava precisando ali. Foi quando eu, caralho, eu vou ter que estudar. Peguei o material, vou dividir o meu tempo. Metade vai assistir série e a metade eu vou estudar na estrada. E comecei a estudar na estrada. Foi quando eu realmente estudei. Estudei de verdade. Aí quando eu tava começando a fazer vídeos bacanas já, tinha melhorado bastante os meus vídeos. Tava buscando referências muito boas e tava trazendo os vídeos pro meu material. Aí foi quando eu recebi vários elogios do trabalho meu de vídeo. E a fotografia minha, minha fotografia continuava o mesmo ainda. Tipo, sempre inovando, buscando fotos diferentes e tal. Nesse tempo algumas pessoas chegaram a falar. Pra terceiros, grupo. O Romilson ganha pra fazer foto e ele faz foto e vídeo. Tá errado. Será que eu tô errado? Não tô errado. Vou te falar um motivo. O vídeo que você faz, você pode ter um trabalho dobrado pra fazer a foto que você ganha pra isso e o vídeo que você não ganha pra isso. Mas você acha que só a banda, só a empresa vai ganhar com o vídeo? Não. Você também vai ganhar com o vídeo. Porque você tá criando um portfólio pra você. Você vai tá publicando nas suas redes sociais. O artista vai tá publicando. Se ele marcar, melhor ainda, cara. Melhor ainda. Você vai ser visto. Ele vai publicar e vai marcar você. O que acontece? O seu trabalho de vídeo que você fez ali, que você não ganhou praquilo. Ele expande o seu trabalho. O que acontece? Outras bandas, outras empresas, cantores, empresários. Vê aquele vídeo, caralho, que vídeo bom. Vai lhe chamar pra trabalhar com você. Entendeu? É assim. Não serve só pra empresa. Não serve só pra banda. Serve pra ambos. Serve até mais pra você do que pra eles. Então sempre busque fazer mais que o necessário. Entendeu? Porque isso vai fazer você uma pessoa diferente. Beleza? Depois que você tiver entregado o material, o seu patrão viu que você entrega muito mais do que você recebe. Depois você negocia com ele. Depois você negocia com ele o que é o seu valor. Entendeu? Mas mostre primeiro o seu trabalho. Mostre primeiro o seu material. Ó. Vou trabalhar esse aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele vai segurar você. E nessa época eu busquei criar coisas diferentes nos meus vídeos. Foi quando dois vídeos que eu criei do Avis se destacou bastante. Eu vou até mandar pra vocês verem aqui agora. Eu vou até mandar pra vocês. Eu vou até mandar pra vocês. Esse vídeo ele teve um resultado muito bom. E eu sempre buscava aí nessa pegada. Um negócio bem impactante. Já tipo criou quase uma identidade minha. Então eu sempre fui buscando melhorar nesse outro lado. Desenvolvendo e tal. Fotografia, vídeo, vídeo, vídeo. E foi quando o vídeo começou a se tornar o meu dia a dia. Eu tô estudando vídeo todos os dias. Foi quando eu me perguntei. Eu sou fotógrafo ou videomaker? Eu acho que você se faz essa pergunta também. E aí? Você é fotógrafo ou videomaker? E essa pergunta eu não consegui responder. E você? Consegue? Responde nos comentários. E um tempinho depois eu fui chamado pra trabalhar com o Wesley. Creio eu que foi mais o vídeo que fez eles me contratarem do que a própria foto. Porque nessa época o vídeo não tava em alta. O vídeo tá em alta. E o vídeo vai continuar em alta. Então você fotógrafo que trabalha só com fotografia hoje. Gente, é sempre bom você fazer um trabalho, estudar um pouco ali de vídeo. Porque o vídeo hoje em dia, ele cresceu muito. E ele vai continuar crescendo muito mais ainda. Então é sempre bom você saber os dois. Não precisa ser muito não. Faz o básico do vídeo. E agora eu vou mostrar um pouco do trabalho que eu fiz no Wesley. Vamos lá? E agora eu vou mostrar um pouco do trabalho. Ó, aquela televisão não vai ficar virada pra mim? Batei. Pronto. Esses foram alguns dos meus trabalhos com o Wesley. Então isso foi um pouco de como eu me tornei um vídeo maker. Então eu vou refazer o que eu falei lá atrás. Se eu sou um fotógrafo ou um vídeo maker. Eu me considero os dois. Se um cara chegar ali. Romilson, vem aqui fazer um vídeo aqui. O vídeo maker vai pra lá. Romilson, vem fazer as fotos do DVD aqui. O fotógrafo vai pra lá. Por que os dois? Porque são as duas coisas que eu gosto. Que eu amo demais. As duas coisas que me trouxeram até aqui. Eu amo essas duas profissões. Então, o vídeo fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, valeu!